MÚSICA 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 Eu vou let the balls fly, I'll let them rain My life, my love, my life, it came from Rain You're making me up, believe em Believe em A palinha vem pressionando, a saída do bala da equipe do lado Juntou com a planinha puraria, bala nos pés do vado Espando da louça, Fácil Felipe, contra mais a frente O Xande que já abre na época e recebe E o jogo está no campo, pela marcação já tem que dar uma bola pelo campo da defesa. Se toca na bola é o falo, é o guiava, a gente vai dar um pedido lá pelo segundo de defesa. Mas é uma vantagem realmente enorme que o azar abre nesse segundo tempo. A Márcia não conseguiu, eles estavam abertos e um problema. Se ele acompanha o troço, ele também vai me resultar com o pode. Siamo Ramon tentou vir, virou virou vir hoje. Para terminar a partir com ela, vai chamar da marcação, tranquilo, faz parte do outro, Michel. Ele já não estava na frente, aqui no topo. Não, aliás parque, desculpa, aliás parque. Você a face do futuro, deram o sangue na minha cabeça. Ele já viu uma marcação, Moraes, como participante do jogo. Aliás, uma das vezes que foi acionado, mostrando muita segurança, mas... O Enderman, como um ponte de duas vezes, foi a sua importância do jogo. Os lugares que mandaram e a jogada, a verdade, vai ter uma graça. Se projeta para receber o passo, com isso vem o levantamento, vem ali a marcação para cortar. A intenção do Roger é a movimentação. A gente vai acompanhando o garoto. Começa. Deu, faz a cobrança. O Cristiano ainda não se encontrou no jogo, não está dando os gols, você vê a vontade que o garoto Mike...